Estamos de volta com o Gazeta Entrevista, você que ligou a televisão agora, conversa sobre economia. O programa hoje vai tratar a respeito dos aspectos econômicos, primeiro falando a respeito do cenário nacional e depois a gente vem para os nossos barrancos daqui e falar a respeito da agenda econômica, o que seria uma agenda econômica adequada para esse próximo ambiente de campanha que vem por aí. Vamos conversar, estamos conversando com o professor Carlos Franco e com o professor Rubi Kleis, são professores da Universidade Federal do Acre. Ficou uma pergunta para o professor Carlos Franco a respeito de qual medida seria a mais adequada, qual seria a postura do governo do presidente Jair Bolsonaro no que se refere a Petrobras, qual a intervenção calculada e estratégica para que nós não tenhamos esse cenário. de uma empresa muito bem obrigada e um povo muito mal. Eu vou pegar aqui o gancho do que o Rubi Kleis falou e que eu concordo plenamente, de que a gente está sempre apagando fogo e nós estamos apagando fogo jogando gasolina no fogo, literalmente. porque se você pegar a década de 70, 1973, o primeiro choque do petróleo, o barril do petróleo custava em torno de 2,80 dólares, o barril do petróleo não era um litro da gasolina, não. 2,80? 2,80, 3 dólares era o preço do barril do petróleo no mercado internacional em 73. 74, ele pulou para 12. Isso foi um dos fatores que desestabilizou as contas do Brasil e em 79 nós tivemos o segundo, foi o primeiro choque do petróleo quando o mundo começou a discutir essa excessiva dependência das economias ao petróleo e a necessidade de mudar essa base, como o Rubi Kleis muito bem colocou agora. Então, desde a década de 70 que nós precisamos adotar políticas mais audaciosas no sentido de reduzir essa dependência excessiva do mundo ao petróleo. 74, ele passou para 12 e aí isso começou a destruir as contas externas do Brasil. 79, veio o segundo choque do petróleo, o petróleo passou para 24, flutuando em torno de 24 dólares o barril. Então, em uma década, o petróleo sai de 2,80 para 24. E o erro do governo Geisel foi acreditar que era um choque de oferta e que o petróleo voltaria aos padrões de 73. Nunca mais nós tivemos isso. Só que em 79, o presidente Figueiredo, em 1980, implanta o programa do álcool, que foi uma estratégia interessante e que deu uma certa resposta para a necessidade. Investiu na Petrobras... Só pro álcool, né? No pro álcool, a criação do pro álcool é um marco mundial nessa discussão. E, claro, investiu na Petrobras, inclusive, no aumento da produção de petróleo. Nós aumentamos a produção, nós aumentamos a oferta do petróleo bruto, mas ainda temos sérias limitações hoje, ainda na questão do refino. Nós produzimos petróleo bruto, petróleo difícil de transformar, de refinar, exportamos esse petróleo e importamos os derivados com preço altíssimo. Então, falta, sim, essa política de longo prazo que resolva essa situação do refino interno, mas que mostre perspectivas alternativas para reduzir internamente essa dependência excessiva do petróleo. E o posicionamento do governo é difícil esse ano, porque nós vamos ter posturas voltadas para o imediatismo e para o resultado político. E o governo sempre adota uma estratégia. Esse governo Bolsonaro, ele adota sempre estratégias de confronto que não resolvem, que geram inseguranças para os investidores. Então, o que o governo precisaria fazer era adotar uma perspectiva de dizer, olha, nós vamos jogar com clareza para a empresa continuar sendo lucrativa, mas para que esse prejuízo não seja socializado. Esse lucro, quando dá prejuízo, socializa e o lucro é privatizado. Então, ele teria que ser transparente e mostrar uma perspectiva que a sociedade visse que não assustasse o mercado e dissesse, não, agora a gente tem aqui uma perspectiva de uma política de médio e de longo prazo que vai fazer com que a empresa continue sendo rentável, que o mercado não fique assustado com medidas imediatistas e que possa trazer resultados efetivos de médio e longo prazo para o preço dos combustíveis no mercado interno. O Bicleis, se você fosse um estrategista, estivesse ali ao lado do ouvido do rei, não seria agora uma hora estratégica para que o Estado fizesse essa intervenção? Estou falando na imagem global da Petrobras. Imagine se o leste europeu está do jeito que está, a Rússia com todas aquelas restrições. Então, digamos assim, o Brasil é um personagem, é um ator importante na cena do comércio de petróleo no mundo. Não seria agora uma hora estratégica para ele dar o tom? Ou nós não temos governo forte o suficiente para poder falar grosso no mercado internacional? Eu diria que nós não temos uma economia que possa falar grosso no mercado internacional. Até já tivemos alguns anos atrás. Hoje o Brasil não é uma grande economia no tocante a petróleo. Se você estiver falando de soja e de um conjunto de produtos agrícolas, aí sim nós podemos falar grosso. Mas petróleo nós não podemos falar grosso. Porque quem fala grosso é a OPEP, que é um oligopólio dos produtores de petróleo. Na realidade, essa crise poderia ser amenizada pura e simplesmente se a OPEP aumentasse a produção de petróleo. E a meia dúzia de empresas, né? Exatamente, pura e simplesmente. Mas a OPEP, nesse exato momento que o preço do barril do petróleo sobe todo dia, eles só ganham mais dinheiro. OPEP, só para explicar para o telespectador, é a organização dos países exportadores de petróleo. Isso faz um restrito grupo e, claro, com restritas e, digamos assim, seletas relações com também um grupo muito especial de empresas. Então aí o nível é outro da conversa, né? É outro, exatamente. Agora sim, o Franco tocou num aspecto que eu acho que é muito importante. Se a gente fizer uma leitura da história econômica brasileira, a gente conseguiu isso, resolver parte desses impactos com o pro-álcool. Depois do pro-álcool, o que veio de fato, de consistente, para a gente reduzir a nossa dependência do petróleo? Nada, né? Nada. Então você está insistindo nesse raciocínio de que nós precisamos buscar fontes alternativas, né? E isso, a saída talvez esteja aí. O que o mundo está fazendo? Você já tem alguns países da Europa que já decretaram o fim do carro a combustão. A Alemanha, por exemplo. Exatamente. Então, e quando eles fazem isso, eles reduzem brutalmente a sua dependência do petróleo. Brutalmente. E o que nós estamos fazendo no Brasil em relação a isso? Nada. Pouca coisa. São experiências muito pontuais. Exatamente. Então, assim, a nossa dependência só aumenta. Se não reduzir, os impactos sempre serão muito grandes. Bom, tanto um quanto o outro pesquisador, pelo que eu percebo, são pessimistas em relação a cenários. Tem aqui a pergunta, o telespectador não se identificou, mas vamos lá, professor Carlos Franco. Boa tarde, Itaã. A alta dos preços de combustíveis irá interferir nos preços dos alimentos? Porque a maioria dos nossos alimentos, a maior parte vem de carretas, ele explica aqui. E aí, professor? Já está interferindo, né? A gente, essa subida, ela atinge diretamente, né? Porque quando se trata desse insumo, ele atinge o frete, atinge o preço dos produtos. Inclusive, não só por conta da questão do frete, mas a situação da guerra hoje. Vamos lembrar que nós somos grandes importadores de fertilizantes, de produtos, inclusive, da Rússia. Então, os produtos não vão subir só por conta do preço do petróleo, mas também por conta de que os insumos para a agricultura vão ficar mais caros. Então, infelizmente, nós vamos ter, já estamos sentindo na nossa mesa, no combustível, mas, infelizmente, vai causar maior pressão ainda sobre o preço dos alimentos, sem sombra de dúvida. Professor Carlos Franco já tratou desse assunto aqui, dessa próxima pergunta. Vamos para o Rubi Cleis, respeito da reforma tributária. Ele está dizendo o seguinte, boa tarde, Itaã. Pergunta aos professores sobre a importância e urgência de uma reforma tributária justa. Uma reforma tributária em que o imposto vai indicar mais sobre a... Acho que ele quis dizer incidir mais sobre a renda e menos sobre o consumo. Não sei se ele misturou aqui alguns conceitos. Não, mas está correto. Está correto? Está correto. Parabéns. Mas ele está falando em relação ao preço do combustível, em relação à reforma tributária, em relação ao preço do combustível, o efeito disso. Olha, assim, especificamente em relação ao preço dos combustíveis, eu sou adepto da tese de que a gente mexer em imposto não vai reduzir a variação de preço ou o preço dos combustíveis. Então, o que vai reduzir esse impacto de variações do preço do combustível sobre o nosso bem-estar é a nossa redução dessa necessidade de combustível fóssil. Então, se a gente consumir menos, o impacto é menor. Mas reduzir a tributação não vai ajudar muito. Você que está ouvindo agora essa entrevista, pense o seguinte. Se o Estado do Acre zerar o ICMS sobre combustíveis, isso vai ter um impacto lá no posto de saúde, lá na fundação hospitalar, porque o Estado não vai ter receitas para pagar o professor, para comprar um remédio. Então, a gente tem que fazer essa ponte também, que o tributo é uma fonte de receita para o Estado para prover serviços públicos. Então, essa é uma análise que a gente tem que fazer. Isso é muito relevante e as pessoas esquecem disso. Outra pergunta aqui. Qual o motivo que o etanol, de o etanol acompanhar o preço da gasolina, aumenta o preço da gasolina? Qual que seria a justificativa? Na verdade, você tem aí uma relação do efeito substituição. Que efeito é esse? As pessoas, agora a tendência é que as pessoas queiram substituir a gasolina por álcool. Por álcool. Ao aumento para a busca de álcool, faz o preço da água. Exatamente. Então, a gente tem uma pressão sobre... E aí, claro, o próprio etanol, além disso, ele sofre também um efeito cíclico, que é, por conta da cana, os processos climáticos podem, inclusive, atrapalhar a oferta da cana. Mas nós vamos ter agora um processo que as pessoas, automaticamente, buscam o efeito substituição. Não, subiu a gasolina, substitui pelo etanol. E aí, tem uma relação que as pessoas têm que prestar atenção, que é o seguinte. A eficiência energética do etanol, ela é 70% do combustível fóssil, da gasolina. Então, tem uma regrazinha interessante que as pessoas podem seguir, que é para você saber se é vantajoso ou não substituir a gasolina pelo álcool. Você pega lá o preço da gasolina, multiplica por 0,70. Se o valor que você encontrar der inferior ao valor do etanol, é mais vantajoso continuar com a gasolina. Agora, se você multiplicar o preço da gasolina pelo fator 0,70, ele der superior ao valor que está sendo cobrado no posto pelo etanol, aí é mais vantajoso você substituir a gasolina pelo etanol. Professor Rubio Cleis, você falou no bloco anterior a respeito da postura, da política adotada pelos governos anteriores em relação ao preço do combustível na Petrobras. Tem aqui um comentário que é o seguinte. O PT acabou com o Brasil, faliu Petrobras. Agora, ela tem que pegar de volta a grana que eles roubaram. E o telespectador fala, é a minha opinião sobre a Petrobras. Queria que você se identificasse, por gentileza, e o bairro ou cidade que você está falando, por gentileza, se você puder. Agora, eu queria saber o seguinte, professor. Uma coisa é o escândalo do Petrolão, uma coisa é o envolvimento do Partido Liberal, do Partido dos Trabalhadores, com todo aquele aparelhamento da Petrobras, lideranças do partido e tudo. Outra coisa é a política de preços, que está sendo implementada desde o presidente Michel Temer. Uma coisa é água e óleo. Cara, ótima pergunta, ótima observação ao telespectador que fez. Eu gostei muito porque a gente vai bater num assunto extremamente relevante, política de preço. Você tem nitamente uma política de preço no governo Dilma, diferente do que o governo Temer fez. Qual é o problema? Que quando você não faz esse repasse do preço internacional para o preço interno, alguém tem que pagar essa diferença. Quem é que paga essa diferença? Essa diferença é você paga sem você saber. Eu pago, o Carlos Franco paga, o Itaã paga. Então, esses bilhões de prejuízo que a Petrobras teve em função dessa política de preço do governo Dilma foi paga pelo Tesouro. Mas quem é o Tesouro? É um nome carinhoso que dão para mim, que dão para o Franco, que dão para você, que dão para o Itaã. O Temer, o que ele fez? Ele disse, não, não vai ser o Tesouro que vai pagar isso. Quem vai pagar isso é o consumidor de combustível. Então, a gente tem duas políticas que nos pegam ou de forma indireta a financiar o déficit da Petrobras pelo Tesouro, ou de forma direta que é financiar o lucro dos acionistas com o nosso prejuízo individual. Se correr o bicho pega, se ficar o bicho compra. Por isso que tanto o Franco quanto tanto eu defendemos o quê? A redução dessa necessidade da utilização desses combustíveis fósseis. Porque a gente vai estar sempre nesse problema. Itaã, o que mais pesa nos preços é a distribuição, o frete. Tirem todos os impostos federais, o PIS, CONFIM, CID e o estadual ICMS. Ainda assim, os preços continuarão na lua. Tem sentido essa raciocínia? Tem sentido, que é bem o que a gente falou aqui. O governo, principalmente no ano passado, tentou desviar a atenção, colocando a culpa na questão tributária. E aí os estados reduziram o ICMS, congelaram. A política de preços não mudou antes da pandemia. A tributação não aumentou durante o ano 2020. É a mesma tributação, a mesma carga tributária. E por que o preço disparou se a carga tributária é a mesma? O ICMS, inclusive, foi congelado. Exatamente. Então, a discussão foi colocada no âmbito do cenário político de incentivar as militâncias a tomar um posicionamento. Mas isso não resolve. A questão, portanto, não é tributária. Um telespectador antes colocou a necessidade da reforma tributária, o que a gente concorda. É preciso rediscutir, sim, fazer reforma tributária no Brasil, porque ela é injusta, ela atinge o consumo. Então, quem ganha menos paga a mesma carga tributária de quem ganha muito. Então, é uma política muito injusta e regressiva. É preciso se discutir e fazer, e isso já vem de muito tempo, essa discussão, e nunca se coloca em prática. Mas não resolve a questão do preço dos combustíveis, não. Como a gente colocou aqui, precisa ter política de longo prazo, precisa ter uma série de outras políticas que façam com que a médio e a longo prazo a gente possa ter um preço de combustíveis, não só da gasolina, mas alternativas de preços mais acessíveis a toda a população. Professores, eu vou fazer um intervalo, eu quero agradecer aqui o José Cícero Seraiva, que fez a pergunta ainda há pouco. Muito obrigado, Sr. José, pela sua participação. No próximo bloco, nós vamos tentar falar um pouco a respeito de qual deveria ser, vamos mudar um pouco de assunto, eu acho que já falamos o suficiente a respeito de Petrobras. Mas certamente ainda muitas dúvidas persistem, mas um outro encontro talvez a gente teime mais e a gente seja um pouco mais claro ainda. Mas vamos falar um pouco da economia regional e como que a agenda dos futuros candidatos, pré-candidatos, pode ser melhor qualificada para a gente melhorar ainda mais o debate sobre a nossa economia aqui na nossa região. Vamos para o intervalo e já voltamos.